Estou aqui na Queda Livre, com essa distinta moça chamada Ticá, veio fazer seu primeiro salto de paraquedas, vai saltar aqui na Queda Livre com o Fagundi, seja bem-vinda. E aí, eu estou sabendo que esse cara é muito importante para você, é um maridão, você não vai saltar não? Não, hoje. Alguém tem que cuidar da bolsa, do celular, como é que é seu nome? Nelson. Tudo bem, Nelson? Tudo bem, Nelson. Prazer. Fica tranquilo, daqui a pouco a gente vai trazer a esposa de volta aí, feliz da vida, porque é realizado o sol. Ele vai falar assim, joga do avião. Joga do avião. Joga ela de cima, né? Sobe ali, por favor. Tchau, testa. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Bom dia, tchau. Faltou um maravilhoso. Ai, tira. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Passa a mãozinha e fecha a mãozinha aqui de lado. Você curtiu? Tica na queda livre, vira para cá, para o sol, Tica na queda livre com o Fagão, arrepiou, hein? Parabéns, minha querida. E aí, Nelson, essa mulher nasceu para voar, só falta nascer asa, hein? Estamos indo aí. Eu sou um anjo na vida.